E aí, manos de boa? Se alguém que traz pra vocês mais um vídeo, mano, eu traz pra vocês um vídeo pra falar do World Strike Drive Simulator, hein, manos? Que pode ser que essa demora do World Strike Drive Simulator seja por causa da oficina, galera. Será que eles vão tá trazendo a oficina pro jogo nessa próxima atualização? Lembrando que a última atualização foi dia 25 ou 26 de abril, então já tem aí quase dois meses que foi lançada a última atualização, né? Então, será que eles tão mexendo na oficina nesse meio tempo? O que que pode vir nessa nova atualização? Então, vou tá falando pra vocês no vídeo de hoje, então fiquem comigo, se inscrevam no canal, deixem o like de vocês, que isso ajuda muito, demorou? Então, roda a vinheta e bora pro vídeo aí. Então, é o seguinte, como vocês lembram, até um tempo atrás eu trouxe pra vocês um vídeo aí, onde o Emerson falava um pouco do sistema de oficina, falava um pouco de alguns sistemas que vai vir na próxima atualização, galera. E a primeira coisa que eu creio que vai vir nessa nova atualização aí, que ele falou nos vídeos, já o sistema de oficina, ele disse que já tava em teste há algum tempo atrás, então pode ser, sim, que ele traga algumas novidades do sistema de oficina. Mas, galera, o que pode ser confirmado mesmo é esses novos caminhões aí, que vão ser possíveis arquear essas novas carretas, e provavelmente vão ter alguma novidade aí sobre a oficina, né? Porque já se passou uns tempos e tal, e faz dois meses que eles não soltam novidade, então pode ser que a gente tenha alguma coisa da oficina também nessa próxima atualização. Vou tá esperando soltar alguma coisa oficial pra tá trazendo pra vocês, demorou? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Novamente, se vocês gostaram, deixa o like de vocês, se inscrevam no canal, que isso me ajuda muito, vocês vêm fortalecendo demais o canal. Então, eu muito agradeço a vocês, então por isso que eu vou tá trazendo aí um vídeo por dia pra vocês, ou dois, né, tamo aí, ou onze e meia, ou seis e meia, é os horários que eu vou tá conseguindo trazer pra vocês, que é os horários que você mais assiste aqui no canal. Deu valendo, galera, tamo junto, é nóis, valeu, falou e fui!